A rua está sentindo, não é o próximo, você não disse, como rapidinho. Rapidinho, onde está a Mônica? Pra onde? Eu, a Madora, não, estou preenchendo a cadeia. Não, você não está esperando a gente? Não, a vida não dá, você não achou assim. Mas pode? Não tem bola, não tem meio, não vai, mais manteiga, vai de novo. Eu, a gente, 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 a gente. Eu, a gente, 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 a gente A CIDADE NO BRASIL